Que grande oportunidade! A distribuidora de energia S-Sul está com inscrições abertas para o curso gratuito de eletricistas da rede e os selecionados podem ser contratados pela empresa. São 243 vagas distribuídas em diversas regiões do estado. 30 para a região metropolitana, concurso que começa já neste mês. Outra 67 para o Vale do Rio Pardo e Rio Taquari a partir de maio. 60 para a região central com início em julho. E 86 vagas para a fronteira a partir de setembro. O processo dura dois meses e os novos eletricistas podem ser contratados pela empresa. Os candidatos precisam ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e carteira de habilitação categoria B. Quem estiver interessado deve enviar currículo para o e-mail currículos.aes.com No campo assunto é preciso escrever o nome da cidade onde mora.